Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana do canal Orquídeos da Bibi e conforme o prometido do vídeo passado, hoje eu vou fazer um vídeo de replante. Mas primeiro eu quero mostrar aqui para vocês a situação que está a planta, mas por que replantar? Vou mostrar primeiro a situação da planta para vocês e depois eu vou explicar o meu ponto de vista, o que eu venho acompanhando com essa planta aqui em casa. Então antes que ela se debilite mais, eu vou fazer esse replante, porque eu não quero que a planta sofra. Então eu já tive comprovação suficiente para saber que ela não está gostando mais desse lugar que ela está, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui, vocês devem se lembrar dessa planta, né? É, estava florida uns dias desses, é uma nobilho e uma valqueriana. Gente, vocês podem perceber? Olha como é que está, começando a secar alguns bulbos, e não é porque assim os bulbos estão antigos, né? Que ela está fazendo isso. E além do mais, olha aqui, ao invés da planta estar se agarrando no tronco, as raízes estão indo para as folhas. Isso é um sinal de que, de que ela não está gostando desse lugar que ela está. Vamos lá, tirar aqui meu portinho adubo. Mas como é que eu vou saber, gente, que isso está acontecendo? Gente, nota-se o jeito que a planta está, né? Assim, um dos primeiros sinais, gente, é que eu percebi aqui, coxonilha, né? Então, assim, começou a aparecer coxonilha, direto, sempre, e outra vez, e de novo, e mais outra vez, e novamente, e outra vez, e outra vez. Depois, eu vim pegar o tronco, olha aqui, ó. Tá vendo? Então, é sinal que o pau está podre e isso não serve para as nossas orquídeas. Ai, mas eu vou lá no meio do mato pegar pau podre para pôr nas minhas orquídeas. Gente, não faz isso, não. Porque esse tronco aqui já está em estado bem deplorável, olha aqui, ó, ó, vocês viram? Então, assim, eu já fiz isso. Eu já fui lá no meio do mato, catava esses pedaços de pau assim, ó, ó, totalmente se desfazendo. E colocava nas orquídeas. Então, eu perdi muito orquídea com isso, né? Por quê? A gente pensa, né, que a planta vai gostar, que na natureza ela vive assim, na natureza não tem adubo. Lá no meio do mato, né, vamos supor, lá no meio do mato as orquídeas não tem adubação, não tem água, gosta dos pau podre e tal, né? Gente, mas lá na natureza é um lugar. Aqui, na nossa casa, na minha casa, na sua casa, a gente nunca vai chegar ao mínimo do mínimo do mínimo ao que elas recebem lá na natureza. Certo? Então, quando você vê uma orquídea na natureza, né, vamos supor, você vai lá no meio do mato, tá dando um passeio e tal, aí você vê uma orquídea lá, aquela moita gigante. Aí, quando você olha assim pro chão, assim, tá rodeado de orquídea, né? E ali embaixo tem o quê? Terra, tem tufa, mas a orquídea, ela não tá agarrada ali no chão, muitas das vezes, né? Então, ela tá agarrada nas árvores e as raízes vão buscando a umidade, certo? Aqui na nossa casa, não é bem assim, não é igual lá na natureza. Lá na natureza, se uma orquídea é epífita, ela se agarra nas árvores, aí ali vem o vento, ali vem um passarinho, ali vem chuva. A copa das árvores ajuda muito a manter aquela umidade, aquele frescor, aquele vento gostoso, maravilhoso, que vocês já foram no mato, vocês sabem como é, aquele lugarzinho maravilhoso, você não tem vontade nem de vir embora. Então, lá na natureza, é desse jeito. Quando é aqui na nossa casa que a gente adquire uma orquídea, por mais que a gente tente fazer como na natureza, a gente não consegue, né? Então, vocês não percam tempo indo no mato, na beira de rio e catando pau podre pra pôr nas orquídeas de vocês não, tá? Que elas não gostam, tá? Tá aqui, o jeito que essa menina tá, precisando ser replantada, tá odiando o tronco, porque ele já se decompôs. E nessa decomposição do tronco, né, o que que vai acontecer aqui? Vai começar a aparecer uns bichinhos, já tem, né, aliás, né, aqui já tem, se você colocar aqui um, uma lupa de aumento, você vai ver que tem vários micro-organismos, em deco, né, que usam dessa matéria orgânica aqui, ó, tá? Que é o pau podre. Muitos bichinhos, muitos bichinhos estão aqui que a gente não vê. Tem alguns que são visíveis, tem, mas tem outros que a gente não vê. Então, o que que acontece? Esses bichinhos, deixa eu ver se eu acho algum aqui. Esses bichinhos que a gente não enxergam, eles fazem mal pras nossas orquídeas. Eles não fazem bem. Então, olha aqui, vocês podem ver que as raízes, ó, ó, tá vendo? Elas já não estão mais saudáveis como antes, já não tem mais aquele vigor, olha aqui, começa, ó, olha, começa a ficar estranha. As raízes não tem mais aquele vigor que ela tinha antes. Então, isso é decorrente de quê? O pau podre, os bichinhos que tem no pau podre, que vai fazendo mal pras nossas orquídeas, tá? Então, nunca, jamais, neve, neve, nunca, nunca, vai na natureza pra pegar substrato pra pôr nas suas orquídeas epífitas, tá bom? Pau podre, né, especificamente falando que aqui eu tenho um tronco que está decomposto, cheio de bichinho, cheio de coisa desagradável às nossas orquídeas, certo? E eu vou fazer aqui uma limpeza, tá? E já volto com vocês. Não, vou cortar aqui, gente. Porque, né, tem que cortar, eu tenho que retirar essas raízes. Gente, ó, tesoura, água sanitária, tá? Então, cada corte que eu faço, eu venho chuchando aqui dentro dessa vazia da minha topoer, da minha topoer, tá? Aí eu venho chuchando aqui dentro pra desinfectar, certo? Então, vamos lá fazer os cortinhos. Tô cortando só as raízes, tá, gente? As raízes que tá grudada aqui, porque não vai ter jeito eu tirar se eu não cortar, certinho? Gente, quando eu comprei essa orquídea, elas prenderam ela com arame. Olha aqui, ó, aqui tem um arame e aqui tem outro arame, ó. Olha, eu não gosto de prender com arame, não. Pera aí que eu vou caçar o alicate. O alicate. Pronto. Trazer o meu alicate. Caso aqui tenha pescador, nunca que você ache um alicate. Seus alicates somem tudo. Alicate, lanterna. Vida sofrida, viu? Ó, gente, só tô fazendo mesmo, desgrudando ela daqui, ó. Olha como é que tá difícil. Olha que maranhadinha de raízes, tá vendo? Ó. Agora vai. Tadinha da bichinha. Tava toda sofrida. Nesse sofrimento aqui. Aqui eu peguei meu tronco de sanção do campo, tá? Dei uma acelerada no vídeo. Colocando na traseira da planta. Numa parte do toco. Agora eu vou pegar o enforca-gato pra amarrar, tá, gente? Tô gostando bastante do enforca-gato. E o trem vai dar uma engastaiada aí. Engastaiou mesmo, ó, lá. Deu uma engastaiada, mas saiu. Deu uma pausa, saiu aí, ó. E vou prender agora a frente da planta, tá? Pra não ficar balançando. Gente, é só firmar. Não é apertar, não é estrangular a planta. Tá? É só firmar. Agora tô pegando a plaquinha, gente. Que o pessoal passa uma plaquinha igual eu. Não existe na face da terra. Tá aí. Bonitinha, plantadinha. Aí, chique demais. Agora tô muito metida, porque eu fui lá dentro pra pegar a minha orquídea. Que tá florida. Que demorou dois anos e meio pra flore. E olha que gracinha. Pra não ser muito longa, né? Agora eu vou mostrar em câmera lenta que essa daí merece uma pausa. Mãe, eu vou fazer um videozinho rapidinho só pra mostrar pra vocês. Olha a coisa linda. Que tão abrindo as coisinhas que tão abertas. Algumas de caixinho. Gente, é tanta planta, gente. Que tava por abrir. Cheio de caixinho de flor. Meus dendobros. Tudo florindo. Num tempo desse. Tudo florindo meus dendobros. É, eu tenho intermédia pra florir ali, tá aberta. Tem intermédia aberta bem ali. Eu tenho nobilho. Tenho dois tipos de nobilho aberta. Tem um ali que tá por abrir também. Outra nobilho. Nossa, gente. Tem planta pra abrir, viu? Tem bastante planta pra abrir. Então, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Amanhã eu vou fazer um video rapidinho pra mostrar pra vocês as que estão abertas, tá bom? E era só isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Beijão e até o próximo video. Tchau, beijo. Fiquem todos com Deus. Gente, linda. Olha o tamanho, olha o tamanho. Olha o tamanho que a bicha tá.